Estão felizes com Jesus aí? Glória a Deus! Como é bom nós estarmos na casa do Senhor Todos nós aqui no mesmo intuito de adorar e bem dizer o nome do Senhor Jesus Porque nós não viemos fazer outra coisa nessa noite a não ser entrar na casa do Pai e quando nós chegamos dentro da casa do Pai, nós temos toda a liberdade de adorar a Ele, da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível que você vai adorar nessa noite? É o teu jeito é o teu jeito. Se você vai dar glória, tá o seu melhor na glória Se você vai dar uma aleluia, tá o seu melhor aleluia. É que a sua mão entre com força e adoro o nome do Senhor nessa noite porque Ele já está aqui na casa Ele já se faz presente aqui neste lugar Estou muito feliz por estar aqui na cidade grande que está aqui nos irmãos. Deus abençoe o nosso irmão que nos recebeu com muito carinho Deus abençoe e peça estar aqui no Jesus rever alguns amigos, né? Como o Passarim que Deus abençoe o Charles, a Ana Paula, que está no meu coração está aqui também o meu pai, né? Faz assim, pai, faz assim, ó Ah, meu pai ali Deus abençoe, pai, que serviço aqui nesta noite Deus abençoe, Senhor, a sua vida em nome de Jesus e agradecer, né? Minha amiga Bianca, a pastora Bianca mas assim, pastora que é uma bênção na minha vida um presente, né? Que Deus lhe deu que Deus abençoe a vida da pastora Bianca que está aqui comigo hoje, com a assessora e intercedendo aqui conosco que Deus abençoe em nome de Jesus e vamos adorar o Senhor porque eu quero adorar, amém? vamos adorar o Senhor de novo quando você sobrar ou aleluia vai ter virada de cativeiro em nome de Jesus e eu vou virar o cativeiro de frente aqui nesta noite eu vim aqui profetizar sobre a sua vida neste lugar que tem mudança de cativeiro tem nova história que Deus quer escrever nesta noite em nome de Jesus a vontade regressiva começou e já chegou a hora de Deus te exaltar você passou no bar e foi não foi provado o teu cativeiro Deus irá virar a vontade regressiva começou está chegando a hora de Deus te exaltar você passou no bar e foi não foi provado o teu cativeiro Deus irá virar o teu cativeiro vai virar o teu cativeiro Deus irá virar vai virar vai virar vai virar está chegando a hora de Deus te exaltar vai virar vai virar o teu cativeiro Deus irá virar vai virar vai virar Deus irá virar Deus irá virar Deus irá te exaltar se você tem medo rebota a sua mão comece a morrer Jesus essa noite tem mudança de cativeiro Deus irá virar Deus irá virar você não saiu da porta aqui por essa noite Deus irá virar 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 sem governador ninguém pode impedir quando Deus quer agir ninguém pode impedir quando Deus quer honrar se prepare está chegando a nova sua hora profetizo nesse vale Deus vai te afrontar você pode ser escravo ou um prisioneiro estar na copa ou em meio ou inanimado e na vista de Deus querido você é primeiro não vai mudar o teu cativeiro que é verdade é fato esse é o tempo essa é a hora chegou a sua vez Deus irá virar toda a força que ele se fez vai trazer a força que você sonhou e o que ela não se impara poder da dor a vontade e regressiva que vai perder o seu amor Deus irá virar você passou no vale quando eu sou e meu gato o teu cativeiro Deus irá virar a vontade e regressiva com a minha santa ou uma aleluia ou uma aleluia ou uma aleluia eu vou te ajudar você passou no vale quando eu sou e meu gato o teu cativeiro Deus irá virar vai virar vai virar o teu cativeiro Deus irá virar vai virar vai virar e se chegou a hora de não ser tomar vai virar vai virar o teu cativeiro Deus irá virar Deus irá virar vai virar vai virar vai virar e se chegou a hora de não ser tomar vai virar vai virar o teu cativeiro Deus irá virar vai virar vai virar dentro desse vale Deus irá se encontrar ou uma aleluia eu quero poder te dar nessa noite sobre a sua vida sobre a sua história e o nome de Jesus eu vou te dar o meu gato e o meu gato e a chuveira da rádia ou uma aleluia o meu gato e o meu gato e o meu gato Deus irá virar ou uma aleluia 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 é no meio do deserto que Deus te apresenta a te vida a minha chuveira ou uma aleluia aleluia ou uma aleluia 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 é no meio do deserto que Deus te apresenta talvez você possa ter chegado aqui nessa noite no estado de um jeito mas você vai sair daqui diferente porque a glória de Deus está aqui eu creio porque a glória de Deus está aonde a glória de Deus está alguma coisa diferente tem que acontecer se você entra de um jeito você tem que sair daqui transformado diferente porque a presença do pai está na casa mas ele quer que você dá liberdade para ele operar na tua vida nessa noite porque é que você não tem liberdade para ele operar não tem como ele fazer ele só vai fazer que você tenha a oportunidade para ele fazer nessa noite aleluia é renovo que você precisa pede para ele nessa noite ou não tem como essa para cumprir a vida de crente aqui quem vai adorar comigo nessa noite não adore mas deixa eu adorar dessa pensão aleluia o Espírito Santo de Deus está aqui dá liberdade para ele fala vai eu vir aqui nessa noite quando eu preciso de ti eu preciso de uma resposta eu preciso que o Senhor me abri a porta e eu preciso ter mais intimidade contigo fala com o pai dá liberdade para ele aleluia ele quer te ouvir Deus chamou o ladrão ele fez uma promessa sai do meio da tua terra e da tua paninela quero eu te abençoar aleluia aleluia me lembra me lembra agora de Davi aleluia aleluia ele quando ele ele fez um chuveiro na raia ele é capaz os filhos de fazer ele pega o homem de não ter mais lembrado vai sair no ano e mata e enche ele de poder aleluia aleluia de Davi de Ismael de meu pé de meu escadão com o levo a voz de Deus fiz o pé o governador e hoje meu coração de você eu te vencedor se você tem promessa com o Senhor para dormir meu filho não se desespere passa a terra passa o céu e segue o mar a promessa dele se cumprirá não pense que o Senhor te exigeu Deus não vai esquecer de um filho seu acredite ou me fortes não me enrolar a promessa dele não falhará a promessa é pra mim a promessa é pra tis a promessa é pra tis a promessa é pra tis levando a tua vontade agora comigo nessa noite levando a tua vontade agora oh aleluia se você tem promessa com o Senhor a promessa a promessa é pra tis não se desespere mas a terra faz o céu e segue o mar a promessa dele se cumprirá não pense que o Senhor te exigeu Deus jamais esquece de um filho seu acredite me fortes não se desespere a promessa ele não falhará a promessa é pra mim a promessa é pra tis a promessa é pra tis a promessa é pra tis e não se desespere o amor a promessa a promessa é pra quem vê a promessa é pra quem não desiste a promessa é pra quem não olha pra trás a promessa é pra aquele que tem um alto e se você tem um alto Nessa noite você vai atravessá-lo Oh, aleluia, em nome de Jesus Olha pro teu irmão que tá do teu lado Olha pra ele com o olhar de profeta Oh, aleluia, olha desde o olho do teu irmão E fala assim pra ele Deus tem vitória pra você nessa noite A última palavra É Deus que dá E a palavra dele nessa noite Se a tua vida É de vitória É de vitória Oh, aleluia Quem recebe essa palavra Essa palavra de vitória A manha só vai a manai Que eu vai abrir alguém onde eu tenho Que eu vai te compreendê É mulher exibida Vai ter com medo do pai Que eu vai abrir quando eu tenho É profético sobre a família Nessa noite Eu tenho a profete Salve, mais o que eu vou Sem crer vai receber Em nome de Jesus Oh, aleluia, 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 aleluia A última palavra, ela não vem do médico Vem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Minha mão de corra, ela vem de Jesus Isso! Tá perdido a morte nessa noite? Você olha, meu papel pode ver passando as boas Você olha, meu papel pode ver passando as boas Você olha, eu tô perdido, meu corpo eu já demora Meu irmão é da angústia que Deus te covoque Deus já preparou o bolo pra sua vitória Ó, tá perdido pra Jesus Até os seus amigos viram sua prova De terra não vai vencer, porém se levantou Deus promete, não esquece que ele é fiel Agora a língua da sua boca, você tá comigo A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, ele vai cantar Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, eu quero invadir pra cantar Vamos lá Chegou, chegou Chegou a liberdade, eu quero invadir pra cantar Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, eu quero invadir pra cantar Chegou Ele vai cantar, eu quero invadir pra cantar A uma vez que a gente vai cantar Não aconteceu, a derrota não se desespera Espera no Senhor, não vai cantar, eu quero te ouvir agora A última palavra, ela não vem do mestre Nem o ar de fogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do mestre Nem o ar de fogado, ela vem de Jesus Oh, aleluia para o Senhor Você olha com o relógio, repassando as horas Você olha, você diz que eu vou fazer glória Eu estou na luz, já que eu te socorro Que eu já preparo um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Dizeram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse nessa noite no nome de Jesus Tome posse, porque toda a princesa O meu Deus tem poder de arreinar nessa noite Oh, tome posse, tome posse, tome posse Toda a luz, toda a palavra, com fria Sua fila, me falaram pra te descecer Oh, meu Deus, me adiante nessa noite Onde Jesus, todas as guerras Estão finais, vão sair hoje Corre de Jornal da tua vida Aga a puxada Porque enquanto você está caminando Ele está enganando aqui no naro Ele está fazendo o jato aqui no naro Pode receber a foto de Deus Chegou, chegou, chegou a vontade de arreinar Chegou, chegou, chegou Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse Ele age por nós Aleluia A tua fé pode mover Aquilo que pra você parece possível É mediante a tua fé que Deus vai agir Que Deus vai trabalhar Se você não tiver fé, você não vai receber Aquele que pede, ele recebe Aquele que busca, ele acha, ele encontra E aquele que passa, a porta, ela se abre Você tem que bater, você tem que pedir E se clamar Mais uma vez nós vamos profetizar Que a gente chegou Aleluia Porque tem crente aqui que ainda está precisando Receber essa vida Estava num culto como esse Mas ainda não entendeu que estava num culto como esse Entendeu? Só tive uma fé aqui, ó E a adoração É que meu Deus, ele começa a agir Que ele começa a saber Que ele começa a serem A tua adoração Ela tem que dormir Como o incêndio suave Porque quando a tua adoração Tudo no céu Eu não resisto a uma adoração O Deus se abre A unção de Deus desce Pessoas são curadas Pessoas são libertas E você está aqui adorando Deus está indo lá no hospital E você está aqui adorando Deus está indo lá na tua casa E você está aqui adorando Deus está indo lá na tua ferrite Nessa noite Mas tem essa vez a adoração Eu vim pra morar e eu vou adorar Eu quero ser que o outro eu adoro Deus trabalha lá por mim Eu adoro aqui E Deus trabalha lá Será que eu adoro? É até fora do país E você está adorando aqui Deus pode ir lá fora do país Agora eu vou trabalhar no outro Deus está adorando aqui Eu estou mandando dizer E certas horas eu vou me olhando E eu estou falando E eu estou falando daquilo Que eu estou mandando Nessa noite Deus vai incomodar gente Que você menos espera Vai te ligar E a peça vai chegar na sua casa Eu quero mais uma vez Eu vou dar a mão Quem entendeu que a vitória chegou? Quem entendeu? A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida Chegou 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 o tempo de cantar e de chorar Mas como a mentira Chegou 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 a prosperidade E o tempo de cantar e de chorar Acabou Chegou 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 Deus entrou com a providência A vitória Chegou Agora vamos lá A vitória chegou A vitória chegou Chegou A vitória chegou 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 A vitória chegou 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 Deus entrou com a providência A vitória chegou Aleluia Aleluia Você sabe que a sua sorte E Jesus faz a dele Aleluia Você sabe que a sua sorte Toda você sai da sua parte Eu penso Jesus faz a dele Eu penso É só isso que você tem que fazer Você vai da sua parte Você vai da sua parte Então se adora E o restante Jesus faz Eu penso Quando você está aqui Jesus está cuidando Quando você está aqui No meu caso E aí, você vai cuidar da sua família E aí, você vai cuidar da sua família E aí, você vai cuidar dos filhos E aí, você vai cuidar dos filhos E aí, você vai cuidar da sua família E aí, você vai cuidar da sua família Até mesmo, quando você é aquele pouquinho de arroz, aquele pouquinho Às vezes, foque água lá, né, Gilberto? Você acha que é nada Aí, daqui a pouquinho Foca a campainha Lindo ao longo Chega a providência de Deus Olha pra onde ele te ama Ele sabe as suas limitações Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você necessita Até pro passarinho Deus já preparou o dia de amanhã Ele já preparou tudo Agora imagine pra você Que é servo dele Ele já preparou o teu amanhã Então, de salva o teu amanhã Porque é o teu amanhã A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Sua vida e história então mudou Chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de lutar Chegou, chegou Chegou a prosperidade O veneno acabou Chegou, chegou Seu veneno acabou Que a vitória chegou Chegou Aleluia! Aplausos, irmão! Que perdi! Que perdi! Que perdi! Que perdi! Que perdi! Que perdi!